É isso aí mesmo pessoal, a dica hoje é rápida, com uma dica simples, é sobre cortes simples de porcelanato. Nós estamos fazendo esse ambiente aqui pessoal, é um porcelanato ripado, que imita cimento queimado, por isso que ele é cinza assim, como vocês estão vendo. E pessoal, a gente contornou esse balcão aqui, e aqui em volta do balcão sobraram esses recortes simples aqui para fazer. O piso aqui já está sentado, tem uma peça aqui, tem esse recorte para fazer aqui. A questão é, cada profissional tem seu método de trabalho, tem profissionais que fazem esse recorte aqui midinho na trena. Eu tenho um jeito fácil e rápido de fazer isso aqui, vou mostrar para vocês o meu método, e depois pessoal, quero a opinião de vocês, de como vocês fazem esses recortes simples aí, beleza? Então vamos lá pessoal, a forma que eu faço aqui, é a seguinte, eu já tenho uma peça aqui colocada, e tenho um vão que eu preciso preencher, correto? Primeira coisa pessoal, do jeito que eu faço aqui o recorte, é o seguinte, eu viro essa peça de ponta cabeça, eu viro o embolso dela para cima, coloco aqui, onde vai ser cortada, certo? Ela fica assim. Nesse lado aqui pessoal, eu já dou o desconto da junta, marco aqui, desse lado aqui é a mesma coisa, já marco aqui nas costas da peça, eu marco nas costas da peça aqui pessoal, já com o desconto da junta, aí você transfere esse risco para frente aqui, pronto, transferiu o risco aqui para frente, agora é cortar, vamos lá, vamos lá, Vamos lá. Depois de cortado, pessoal, é só conferir se deu, se bateu certinho. Vou aproximar aqui para vocês verem. Prontinho. Não precisou de trena, não precisou de metro, apenas da peça. Vira ao contrário, marca os dois cantos, já tirando o desconto da juntinha, já dá o desconto da sua junta. Riscou, cortou, a gente cortou com a master pila e é só colar. Beleza? Agora eu quero saber o seguinte, pessoal. Vocês aí na sua cidade, como que vocês fazem esse corte simples? Vocês têm outro, além do método de medir na trena, ou esse método que eu fiz virando a peça ao contrário, você tem outra forma de fazer esse corte? Deixa aqui nos comentários para a gente como que você aí na sua cidade faz esse corte simples no porcelanato. Beleza, galera? Mais uma vez, agradecemos o carinho que vocês têm com a gente nos vídeos aí, sempre dando o seu like, deixando os seus comentários. E eu quero que vocês comentem nesse vídeo abaixo como que vocês fazem o seu corte aí na sua cidade. Beleza, galera? Mais uma vez, agradecemos, pedimos que você curta esse vídeo. Se você gostou, compartilhe também, deixe o seu like. Beleza? Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azurista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui!